E qual é que agora vai ficar parado enquanto eu faço serviço todo? Mas, Deguinha, gentileza gera gentileza. No teu caso, gentileza gera gente folgada, sabe? É, é, é... Ih! Eita! Ih! Achei petróleo! Achei petróleo! Achei petróleo! Achei petróleo! Achei petróleo! Acertou a fossa do maluco! Achei ziquizira nessa pele aí, parceira! Isso aí é esgoto, carai! Aí tem... Tapa, tapa, tapa! Tapa! Ih! Tapa, tapa, tapa! Se esgoto, acertou a fossa do maluco, cara! Ih, Gogó! Perdi meu sapato aqui! Ah, disse que eu chamo de um serviço pôr! Olha só! É o que tá ali, essa tá dentro dos sapatos de Deus! Olha, pera... Veja pelo lado positivo, isso pode ser um sinal do universo! Sinal do quê? Pra tu não fazer a borrada maior cagada da tua vida, rapaz! O que a gente faz agora? Ah, agora é tomar um banho, né, parceira? Não, eu tô falando em relação aqui, ó! Nessa hora tem que pensar em fazer sabe o quê? O quê? Correr, irmão! Bota 10 no viado e vambora! Não, mas vem cá, Carlota! Esse Rodrigo Simas... Ih! Não, fala pra mim! Foi meu filho numa novela! Você é louca, Carlota? Imagina se alguém ia escalar você pra ser mãe da uma gracinha dessa, Carlota! Por favor! Por favor! Por favor, vem cá! Ele fica fazendo foto em academia, todo despenteado, o quê? Pra parecer feio! É tudo combinado! É ele os irmãos dele e o pior de todos, o pai! Aqui, peraí, ó! Ridículos! Ninguém cai nessa! Artista preguiçoso! Aqui, ó! Ah, se eu não posso ter o estrago, filho! Posso falar? Você ficou linda! Me fala! Dá um espelho! Dá um espelho! Deixa eu ver! Olha só! Ah, não! Desculpa, Xerri! Não, não, não! Eu não fiquei linda, porque linda eu já sou! Eu fiquei maravilhosa, Marvelous! Nossa! Charlotte, adorei sua make! Eu não sabia que você tinha esses talentos ocultos! Ai, eu tenho vários talentos ocultos! Principalmente entre quatro paredes! Meu amor, eu sou aposentada, mas eu ainda pego na dureza! Exato! Inclusive, se você quiser, eu posso te dar umas dicas! Jura? Pra segurar o manteiguinho? Pra segurar o manteiguinho, gente! Nada! Não precisa! Eu tenho um método infalível de fazer ele ficar correndo louco atrás de mim! O que é que você faz? Pega o celular dele e sai correndo! Ai, Kelly! Olha só! Eu tô aqui pensando... Será que o manteiguinho tá pronto pra essa responsabilidade? Eu acho que sim, viu, Carlota? Eu venho pensando isso há tanto tempo! Uma coisa que ele quer tanto há tanto tempo! Eu acho que chegou a hora! Falar nisso, chegou a hora mesmo, né? Ai, sobe comigo! Me ajuda a escolher o look! Eu quero estar linda! Quero estar maravilhoso! Você é linda! Não, não! Mais, mais, mais! Eu recebi aquela delicinha aqui na minha mão! Vai receber, amor! Bem, eu pensei no look, assim, diferente! Tipo, assim, onça! Você nunca usou onça, né? Uso muito pouco, vai! Diferente! Ai, meu Deus do céu! Ela se arrumando toda por pedido e eu perdi essa aliança! Ô, manteiguinho, para de chorar! Para de chorar, que chorar não faz bem! Você sempre falou que chorar faz bem, Gogo! Não faz bem para mim que tem que ficar olhando você chorando, rapá! Ô, minha gente! O irmão superdesenvolvido do Biricutico me ligou gritando, falando que o quintal dele está pior que a Baía de Guanambara de Tão Podre! E outra! Que quer as alianças de volta, viu? Porque a mulher dele voltou! E agora? Ah, e agora lascou! E agora é que eu quero aumento porque eu não sou pago para ouvir desaforo de ninguém! Aliás, eu nunca sou pago aqui! Ô, não fica assim não, Escovinha! Não fica assim não, porque eu gosto de você, cara! Quando você chega, a tua presença me faz bem! É sério? É! Achei tão fofo isso! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! É curioso, chefe! Eu quero saber por quê! Porque me conforta ver alguém mais pobre que eu! Aí a gente precisa resolver o B.O. do cliente! É, tem que resolver o B.O. do cliente! Então, ô, Escovinha, você faz o seguinte, ó... Ah, você compreende essa boca de mindei! Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não! É o seguinte, vai lá, fala pra ele, fala pra ele que nós perdemos as alianças no bico, entendeu? Aí você oferece a máquina de roupa como pagamento, vai! Tem certeza? A máquina de roupa? Se a dona não quer, a gente vai ter que achar a outra que quer! Olha lá! Olha isso! Vai logo, vai logo, vai logo! Não tem jeito, Gogó! Eu vou ter que falar pra Kelly que eu sou um fracassado! Fala o seguinte, vamos sair daqui antes que a Kelly veja você desse jeito e deseste de uma vez na parada, vem! Manteiguinha, para de chorar! Eu ia ficar chorando e engano o tempo inteiro! Cadê o Escovinha, hein? Ué, será que o Beleco Teco não quis aceitar a máquina? Ela tá aí ainda! É verdade! Ah, que cheiro de bosta! Sou eu, dona Carlota, desculpa! Ai, manteiga! Que coisa nojenta, tá mesmo! Tá todo fedido, descalço, não orna comigo, não! Ele caiu na força, um acidente de trabalho, né, manteiguinha? É verdade! Mas então corre, corre pra você arrumar! Porque mais tarde eu ia fazer aquele pedidinho que eu te falei que ia fazer! Eu não sou merecedor disso, não! Eu não consegui nem arrumar as alianças! Que aliança, ô, manteiguinha? De que você tá falando? Você não ia pedir minha mão? Que isso, manteiga? Isso nem orna comigo! Pera aí que eu ainda não cheguei nesse nível de desespero, né? É que você disse que ia me pedir algo que eu sempre quis e que eu me via te pedindo sempre! Bem, eu tava falando da chave de casa, tá? Que eu nunca te dei, você sempre pediu, então eu ia pedir pra você fazer uma cópia! E tu tá toda arrumada assim por causa de quê? E o negócio maneiro que tu falou que ia ir pra tua mão que tu falou pra Carlota? Manteiga, pelo amor de Deus! Eu estou indo, tá, para a inauguração de um bazar de sexy shop! Eu customizei os uniformes de todo o pessoal que trabalha lá! E a coisa maravilhosa que vai pingar aqui, tu sabe o que é, né? Meu pagamento, meu amor, o cachezinho, faz-me rir! Pera aí, bazar? Bazar não vende coisa usada? Bazar de sexy shop? Manteiguinha! Lavou tá novo! É isso! Pronto! Viu, minha gente? Pronto! Já entreguei lá pro chachelento do irmão do Biricutico a máquina de costura, tudo certo! Tu entregou a máquina de costura pro cliente? Pera aí, pera aí! Pela bota branca da Joelma, vocês deram a minha máquina de costura! Pera aí, pera aí, pera aí! A máquina de levar a roupa, não de costura a roupa! Manteiguinha! É o seguinte, esquece papo de chave de casa, porque eu nem sei se casa mais você tem! Entendeu? É o seguinte, rapaziada, eu vou sair agora, tá? Vocês vão recuperar essa máquina no tempo de eu voltar! Vamos, Carlota! Eles vão resolver! Cala bota! Ah, eles vão resolver! Olha! Uma onça! O que que é isso, rapaz? O que é isso? É com vocês, não é nada de rir não! Eu sabia que vocês faziam cagada, né? Mas não precisava seguir ao pé da letra! O quintal do meu irmão? Tá parecendo a minha geladeira! Só tem porcaria! A sorte de vocês é que minha mulher aceitou a máquina de costura e troca das alianças! Ela agora é costureira! Ah, então é por isso que ela sumiu! Tá costurando pra fora! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Com licença, é que houve um equívoco do nosso estimado quadrúpede estagiário e a máquina que a gente ia trocar pelas alianças era a máquina de lavar, não a de costurar, entendeu? Ah, nem pensar! A minha mulher curtiu! Então, sem as alianças, eu fico com a de costura mesmo! Meu amigo, pelo amor de Deus! Quebra esse galho aí! Minha mulher vai pedir o divórcio entre o mesmo do casamento e eu te peço de joelho! Ai, que isso? Quem foi? Amorródea, amorródea! Não, peraí, amorródea! Que amorródea o quê? Peraí, tem um negócio aqui no meu sapato! Ele do nada! Ih! Ah, não! Ai! Ai! Caramba! 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 Não tava no sapato que eu perdi, não! Tava no sapato que tava no meu pé, cara! Ah, menino! Eu sou fétil raspado e catulado nas águas de geje! Meu santo é forte! Mas o seu faz crossfit! Assim, a máquina vai ser devolvida! Então, já que os pontos estão tudo amarrados, vamos pro Botequim do Luiz Perna Torta! Porque o que tem que estar no ponto é a temperatura da cerveja! Ai! Ai! Ai!